Tá, 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 tá Gente, acabamos de chegar do Brasil E olha como tá lá fora Hoje nevou muito, hoje e ontem E bora lá Vamos relembrar como que é esse cruzão Nevou bastante ontem e hoje Além dos outros dias, né? Então falaram pra gente que tá bem acumulado Olha essa montanha aqui De neve do lado E aqui como que Como que está a situação Tá até agradável Não tá tão frio como aparenta Não é só, é o medo Porque realmente tem muita neve acumulada É... Você acha que tá quanto, amor? Menos dois? Eu acho que tá uns menos dois Tá bem tranquilo mesmo Mas é engraçada a quantidade de neve, gente Porque quando nós fomos pro Brasil Eu não tinha tudo isso de neve E tá nevando agora Acho que dá pra ver um pouquinho Ainda tem algumas coisas sobre o Natal E é isso Vamos lá A situação da pessoa Pra quem acabou de sair com quase quarenta graus Apesar de sorte que hoje não tá tão frio Mas tá todo empacotado também Porque eu não tô afim de ficar doente, né? E olha como que tá aqui o parque Do lado de casa Gente, tá com muita neve Oi, amor? Acho que não dá pra ver Acho que não dá pra ver Mas eu tenho visto esse negócio aqui preto É um banco E aí eles tão fazendo agora a retiragem de neve Vou mostrar pra vocês Vamos ver Essa imagem aqui Você pode desculpar a bolsa Você pode desculpar? Ok Você pode desculpar a bolsa Você pode desculpar? Ah, sim Vê sim Bom dia Ah, sim E aí Também na hora me lembrou para sair Aí acabou de passar aquela máquina que eles iam tirando a neve Aí eu não sei se deu pra ouvir Que o cara falou pra gente ter atenção Porque era bem perigoso e tal Porque realmente E já teve um caso Tem uns três anos atrás E teve um esse ano já em Montreal Que uma senhora morreu Porque essas máquinas A pessoa que tá em cima não tem visão nenhuma Do que que tá embaixo Então pra ela é só neve e ela tá indo lá tirar E... Nossa, a gente tá com muita neve E aí Uma senhora foi literalmente Picadinha, né Foi feita picadinha dentro do negócio Porque Nossa, já tô cansada Porque é bem perigoso mesmo É um pouco aquele negócio do Jogos Não, bem jogos mortais Mas igualzinho aqueles filmes De terror Aí Aquela máquina Especificamente Olha Qual que tá o carro Ela Ela tira a neve E tem um caminhão do lado Que vai pegando a neve Porém Porém Em alguns locais E também quando o caminhão enche Ela faz isso Ela joga Em um ponto específico O nome da máquina A vizinha é Sopradora O nome da máquina é Sopradora É, ela sopra neve Ela pega a neve no chão Fica ela e sopra a outra outra Aí eles enchem o caminhão O caminhão vai com depósito de neve Gente, essa coisa mais linda Com essas nevinhas caindo É verdade, gente Tá muita neve Muita Nossa, a gente nunca pegou assim É muito engraçado A gente andar na neve Me perguntaram isso no Brasil É como se eu estivesse andando Em uma praia Porque Fica bem Forte Eu não sei explicar o certo E Só que a diferença É que, por exemplo Essa neve aqui Ela não tá ainda agarrada, né Então Você pisa Você afunda Então Essa é a diferença Do que seria da praia Mas Correr nisso aqui Não dá Além de ser perigoso A gente tá andando Aqui na rua Porque a gente tá A gente tá indo na casa De uma amiga minha Nossa, no caso Que A gente vai pegar as coisas Do carro com ela E aí a gente Fizinha andando Matheus Tá fazendo arte aqui Gente Que linda É engraçado Como a gente Tava acostumado Com isso E a gente sentiu falta Claro que eu não sei Se eu vou estar dizendo Isso daqui a alguns meses Mas Hoje Nós estávamos sentindo falta disso Não é, não? Até de ter O tempo Assim Não de ter o tempo Mas Que esse ritual A gente põe cachecol Põe no CT Põe a calça no CT Blá, blá, blá Até isso A gente fala de saudade Não, não sei se é pra ver a rua Muita merda Muita merda Todos os carros Estão passando Estão assim Saindo agora A casa da minha amiga Olha que lindo Ainda tá nevando E só o tempo Que a gente foi Voltou E a pista Já tá Cheia de neve de novo Ai, a Maria tá lá Dá uma corridinha aqui Eu estou Chocada Com a quantidade de neve E ao mesmo tempo A Maria feliz Porque Sei lá Apertar Olha Isso Ai Ok Abriu Ó Naquela hora que a gente passou Tem menos de uma hora Bem menos Já não tinha tanta neve aqui Olha como já tá Isso porque não está nevando Tá caindo só as gotinhas Bem pouquinho Olha isso aqui, gente É que Pra vocês terem uma ideia Realmente A quantidade de neve E tal O ideal seria Vocês olharem os outros vídeos Que eu gravei no verão No outono Pra vocês verem a diferença Das ruas Das coisas E sempre brincaram com a gente Que Quebec é uma cidade É uma das cidades Que você tem praticamente Quatro cidades No ano Porque realmente Cada época É uma coisa diferente Olha isso aqui Meu Deus E aí agora Também não sei se dá pra ver Mas a neve Tá toda brilhosa Tá bonito Tô andando Olha aqui Nossa, muito legal E realmente não tá tão frio Porque às vezes o pessoal Olha assim Nossa Deve tá mega frio Tá bem tranquilo Obviamente nós estamos com as roupas Aqui do Canadá Então Sem comparação Porque se a gente sai Com a roupa do Brasil Aqui de frio Não aguenta dois segundos É, pode ir na C&A Comprar a roupa mais pesada Que você vai lá Olha aqui Estamos É, não sei se deu pra ouvir O que meu marido falou Mas ele disse que Pode comprar a roupa mais quente Que tem na C&A Mais grossa Que não vai adiantar E realmente é verdade A gente precisou É Nós precisamos No aeroporto De Montreal E o de Quebec também Você sai na pista Então o avião para E você sai na pista Assim Não tem Porque são aeroportos menores Não tem aquelas cabines Que você vai por dentro Finger Não tem os fingers E aí no caso Eu vou falar mais alto Que passando caminhão Caminhão de neve E aí No caso É Quando a gente saiu A gente não tava com a roupa Né daqui A gente tava com as roupas do Brasil A blusinha e o moletom Gente Tava muito frio Isso porque em Montreal É bem mais quente Do que aqui em Quebec Muito mais quente mesmo É Enquanto aqui Suponhamos Hoje deve estar uns menos 5 Agora deve estar uns menos 5 Lá em Montreal Tava 12 graus positivos Então E nem se compara Com a quantidade de neve Viu Que não tinha tudo isso não Ih Olha Esse é um dos trotezinhos Que tira A gente tá chegando em casa Os prédios aqui Da ali da frente Ui A mãozinha tá congelando Bom pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Mostrando um pouquinho Pra vocês Como que é a nossa Nossa vida Nosso dia a dia Aqui no Na terra gelada Olha como que tá Ai Quase que eu caí agora Quase que eu fui Não sabe como que tá Agora Tá lindo o dia Não é? Bora voltar a trabalhar Voltando na rotina É uma montanha de neve Olha Esse aqui é o estacionamento De um shopping Que eu tô indo pro trabalho Mas olha isso Gente Foi soltada Nossa E ali tem o caminhãozinho Tirando Cheguei no trabalho Cheguei no trabalho